Bom galera, estou aqui com o Ricardo aqui, e vou me procurando na minha empresa hoje, atrás de um emprego, aí conversei com ele, marquei um dia com ele, para nós estarmos aqui fazendo uma entrevista aqui, eu vou fazer algumas perguntas para ele aqui, qual a função que ele vai exercer, se vai dar certo, se vai passar na entrevista, aí eu queria fazer algumas perguntas aqui para ele, que condições que ele tem de estar trabalhando com nós, quais as suas condições de estar trabalhando com nós, Ricardo? Muitas coisas, ainda não tem o que falar muito, não dá não, aí você tem alguma profissão que você gostaria de exercer? Trabalhar de açougue. Trabalhar de açougue? É. Mas aí, o que aconteceu para fazer de um açougue? Cortar-se as carnes, vender-se. Ah, e o que mais? Repor as carnes. Muito bem. Deixa eu te falar, você já trabalhou com açougue alguma vez? Já. Quanto tempo, mais ou menos? Uns cinco meses. Trabalhou um pouco, né? É. Mas você tem uma experiência, uma noção, mais ou menos como é que corta a cara? Tenho. Tenho muita experiência. Ah, então isso é bom, né? Você tem um conhecimento por aqui? Tenho, né? Ah, legal. E deixa eu falar uma coisa. Se fosse para você trabalhar semana que vem, dava para você vir? Dava. Para começar semana que vem? Dava. Ah, beleza. Aí eu vou marcar o exame aqui, para você fazer o exame já essa semana mesmo. Tá bom. Aí na próxima semana você começa a trabalhar, beleza? Ok. Tem mais alguma pergunta aqui que eu quero fazer para ele? Se você... Se você quisesse... Começar a trabalhar comigo, antes de fazer o exame? Ah, aceitaria, claro. Aceitaria? Aceitaria. Mas é... Só porque não é bem assim que funciona, né, galera? Para poder trabalhar com o fichado com a gente, tem que passar pelo exame e a gente tem que estar fichando. Porque ele não pode entrar na empresa sem fichar. E se você fosse um animal, qual animal que você escolheria? Eu seria um cachorro. Sim. Certo, um cachorro. Mas por que um cachorro? Quase que ele é o melhor amigo do homem. Beleza, legal. Bacana. Então, muito bem, então. O seu exame está marcado. Eu vou marcar aqui o seu exame aqui para amanhã mesmo. Aí a gente marca o dia direitinho para você que está iniciando o trabalho, beleza? Beleza. Beleza, então está certo, hein, beleza? Obrigado, viu? Obrigado. 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 Obrigado.